É, meu parceiro Rubro Negro, quando você acha que tá ruim, aí é que piora mesmo, mas quando acha que tá bom, piora mais ainda. A gente vai estar conversando aqui sobre alguns bastidores que vazaram aí, causaram um estondo na madrugada da Rubro Negra, tá? Então assiste o vídeo completo, você vai ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, meu parceiro, ajuda a gente a ter voz. Se inscreve no canal, batemos a marca de 780 mil inscritos, botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, achando o sininho da notificação e amassa o like. Me segue no Instagram, mengão.omelhor. Se inscreveu? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Antes de tá passando aí todas essas situações lamentáveis, né, que estão acontecendo no Flamengo e novos bastidores que surgiram aí, diria pra vocês, parece até filme, parece até filme isso aí. Eu quero comentar com vocês aí a lista de relacionados pra esse confronto contra os... depois? Não, então vamos deixar a lista de relacionados depois? Vamos tá comentando aí sobre os bastidores, meu parceiro, sobre esses bastidores terríveis. Vamos lá, primeiro pop, Flamengo ontem foi lá, pegou avião, vai no aeroporto do Galeão Internacional do Rio de Janeiro, rumo a Peru, a cidade de Lima, onde o Flamengo se sagrou bicampeão da Copa Libertadores da América. Tá aqui, ó. No entanto, a torcida do Flamengo foi ao aeroporto para cobrar os jogadores. Normal. Tem que cobrar. Tem que ter cobrança. Tá aqui, ó. No embarque para a estreia da Libertadores, Flamengo despista os torcedores e entra no aeroporto pelo terminal de cargas. Cerca de 70 torcedores estavam esperando a delegação rubro-negra para protestar. Alguns guardavam pipocas para jogar no aeroporto, mas é time pipoqueiro mesmo. Mas eles são tão bananas. Eles já foram bananas no jogo. Foram bananas na zona mista porque não quiseram falar com nenhum... Ah, mas foi assessoria do clube. Não interessa, irmão. Não interessa. Não interessa a assessoria do clube. O cara tem que ter personalidade. O Gabigol não vem falar? Fulano não vem falar? Porque quando perde, não fala também. Então eles são bananas. No jogo, são bananas. Na zona mista da imprensa e são bananas também para falar com a torcida. Porque só fala na boa. Só fala na hora boa. Quando é para cobrar, ninguém fala. Mas ainda bem, parabéns à torcida jovem do Flamengo. Parabéns à raça rubro-negra que foi lá cobrar esses caras. Parabéns, ó. É isso aí. E que continue a cobrança para cima desses bananas. Teve protesto no Ninho do Urubu, tá? Protesto no Ninho do Urubu na noite de ontem. Torcedores estenderam as faixas com as seguintes frases. Time frouxo. Braz, o Flamengo é maior que você. Mas é muito maior do que ele. E olha que... É muito maior do que ele. Não tem nem comparação. A gente é Flamengo, gente. A gente é torcedor. Ele é dirigente. Ah, mas ele é torcedor também. Ele é dirigente. Ele trabalha. A gente é torcedor. A gente não ganha nada com isso. A gente é torcedor. A gente manda mais qualquer um. Não tem papinho. Ó, o presidente Rodolfo Landim tá sendo pressionadíssimo. Tá sendo cobrado. Inclusive, conselheiros do Flamengo escreveram uma carta a Landim e pedindo uma reunião e mudanças urgentes no futebol. Bom, gente, olha só. Não dá mais pro Braz. Não dá mais pro Espino. O Espino... Eu vou contar uma situação aqui que o GR revelou sobre o Espino que vocês vão ficar boquiabertos. É uma coisa assim de amador. Dirigentes... São dirigentes de clubes varzianos. Vocês vão ver daqui a pouquinho aqui. Vamos... Agora a gente vai entrar agora nos bastidores que o GE, o Globo Esporte, com o Vazor. Eu enumerei... Meu irmão, tá um caminhão de coisa aqui, mas é muito interessante. Vamos ao primeiro bastidor. Paulo Souza deseja que Gabigol seja o capitão do Flamengo. E este processo já gerou ruídos entre os atletas. Já houve questionamento se a postura do Gabigol fora de campo condiz ao posto de capitão. Episódio no pênalti da Supercopa também foi debatido. Olha só. O crítico é o Gabigol, mas agora eu vou defender. Quem vai ser o capitão? O Everton Ribeiro? Que foge da briga dentro do jogo? É mais outro banana? Quando os caras vão cair na porrada lá, ele sai voado? É ele que vai ser o capitão? Não fala um A dentro de campo? Não vem jogando nada há muito tempo, por mais que entrou bem nesse jogo contra o Fluminense? É ele que tem que ser o capitão? Ah, porque ele é mais antigo. Ah, porque ele é da panela. Dane-se! Ele não vai ser o capitão. Ah, tem que ser o Arão. Que Arão? O Arão não tem nem vontade, não tem nem raça em campo. Pelo menos o Gabigol tem. Corre pra lá, corre daqui, corre de lá. Pelo menos isso ele tem. Ah, eu fiquei jateado porque deu a faixa de capitão pro Gabigol. Ah, meu irmão! Homem velho, cara! Barba na cara, cabelo branco, com essa merda de postura, rapaz. Porra, cara! Deixa eu te contar um negócio. Ah, o episódio da Supercopa. Ah, meu amigo, Supercopa é o cacete. Gabigol foi lá, bateu o dele e fez o gol. Ah, mas não bateu depois já. Ah, mas dane-se, irmão. Problema, irmão. Quem perdeu foi o Vitinho. O Hugo jogou na lua. Fabrício Bruno jogou na lua. O outro jogou na lua. Sei lá, mas o que que eu nem lembro? Nem me lembra mais o negócio de Supercopa. Nem me lembra mais. Outra situação. Vamos lá. Na semifinal contra o Vasco, negócio de capitão também. O Gabigol foi substituído e deu a abraçadeira ao Felipe Luiz e não ao Everton Ribeiro. Motivo. Contra o Rezende, Everton Ribeiro deu a abraçadeira ao Diego Alves e não ao Gabigol, como a ver o Bernardo Paulo Souza. Olha isso, cara. Olha o absurdo que a gente está vendo. O técnico vai... Irmão, a autoridade ali é o técnico. Se o técnico não fosse a autoridade, não mandava ali, não mandasse ali, se ele não fosse o chefe, não precisa ter técnico. Você pega os jogadores ali, ó. É, zerinho, um. Ih, saiu eu. Não, hoje eu jogo. Impopá, impopá, pá. Eu ganhei, eu jogo. Tirar impopado. Tiramos ali, eu um, pô. A dedanha. Oi, Everton Ribeiro, tem treinador, meu querido. O treinador mandou você, quando sair de campo, desce a faixa ao Gabigol. Não, ele dá o Diego Alves. Por quê? Não, ele é da panelinha aqui. Ele é da minha panela. Vou dar a faixa. Olha o cúmulo que isso chegou, gente. O Flamengo tá uma zona. São jogadores que mandam ali de campo. Gente, eu não tô dizendo que isso vai acontecer com o Flamengo, não. Não me entenda mal. Mas isso que tá acontecendo no Flamengo, aconteceu no Grêmio. Cês viram onde o Grêmio foi parar? Cês viram onde o Grêmio foi parar com o jogador fazendo panela? Cês viram? A diretoria do Flamengo vai fazer o quê? Vamos prosseguir com os bastidores, que ainda tem mais coisa aqui que cês vão nem acreditar. O discurso de Davi Luiz no vestiário da Arena Pantanal após a derrota dos pênaltis para o Atlético Mineiro foi enquanto o nosso abraço aqui dentro não for de verdade, nós não vamos ganhar nada. Davi chegou a falar que o Flamengo não deve nada ao Galo ou ao Palmeiras. mas que o coletivo deles é nitidamente mais forte. Então, claramente, temos uma alusão do Filipe Luiz aí à falsidade. A gente tem uma série de subgrupos, uma série de panelas formadas nos times, no time, né? E que se falam porque tem que se falar. Porque enquanto o nosso abraço aqui dentro não for de verdade, nós não vamos ganhar nada. Então é um abraço de mentira. É um abraço falso. Ah, você não é da minha panela, eu não gosto de você. Você, né? No meu grupo eu não gosto de você. O treinador eu falo, mas eu não gosto do treinador. Quando sair daqui a gente vai falar mal dele pra cacete. Porque ele não tá me pondo pra jogar. Olha que absurdo, gente. Os caras ganhando pra cacete. Os caras nos melhores hotéis pelo Brasil aí. no melhor CT do Brasil. No melhor time. Porra, apesar de todos os problemas do Rio de Janeiro, a melhor cidade, né? Pra mim é, porque eu nasci aqui, eu adoro essa cidade, apesar dos problemas terríveis que tem aqui. E os caras fazendo essa merda aí. E determinar... Isso aqui é pra dar risada. Isso aqui que eu vou falar com vocês é pra dar um pouco de risada. Pra ver se, né? Deixa a mente um pouco mais... Como é que eu posso dizer? É tranquilo. Olha isso aqui, gente. Olha! Em determinada situação, Paulo... Paulo Souza multou o Bruno Henrique por atraso no deslocamento da academia para o campo. Tava na academia, Paulo Souza falou, Bruno, vem pro campo. Demorou, não veio, Paulo Souza multou. O Bruno Henrique... O Bruno Henrique não gostou e deu sua aversão por episódio alegando que os relógios do Ninho estavam atrasados e com horários diferentes. Gente, olha isso, gente. Isso aqui parece pra ser nossa. Isso aqui parece... Isso aqui parece, gente, programa de comédia. Isso aqui é inacreditável. Ah, Paulo Souza, eu demorei aí porque o tempo lá não tava marcando direito. Nem o relógio... Nem o relógio do Ninho do Urubu tá certo, gente. Vocês estão tendo noção do tamanho do problema? É inacreditável. Imagina o Bruno Henrique chegando pro Paulo Souza e falam que o relógio... Desculpa, tá rindo, gente, mas é pra dar risada mesmo porque se for ficar puto eu vou... Daqui a pouco... Os jogadores do Flamengo não se adaptaram ao formato de montagem da equipe com treinos conceituais e sem formação do time titular nos dias anteriores. Paulo Souza entende que é uma forma de estimular a competitividade. Mas os atletas recebem como falta de confiança. Tem que ter falta de confiança mesmo. Vocês entram em campo e não fazem nada? É um bando de banã? Né? Um bando de banã? Alguns jogadores perguntaram ao Paulo Souza se não teria como variar ou adaptar o esquema de jogo. Isso foi perguntado por alguns jogadores que estão jogando fora de posição. Como, por exemplo, Everton Ribeiro. É uma bagunça, né? Ô, comandante! Porra! Tem como mudar o esquema aí não, meu brother? Porra, parceiro. Esse jeito aí não tá dando não. Pô, vamos mudar o esquema aí. Imagina se você chegar no teu chefe no teu trabalho aí. O teu chefe, ó, fulano, trabalha nesse departamento aqui. Pô, chefe, naquele departamento lá não dá não, pô. Ah, não dá? Então o contrato é o outro que dá. É assim que funciona. Mas no ambiente do futebol, que é um ambiente boleiraz, né? Não pode fazer isso. Gente, é profissionalismo. É profissional jogador profissional de futebol. Eu também discordo do Paulo Souza. Eu também discordo. Não acho que o Flamengo tem que jogar assim. Acho que ele tem que mudar. Não sou contra o jogador e o técnico dar uma ideia. Mas, porra, da forma que é feito, querendo fritar o cara, querendo panelar o cara. Porra, Bexer, porra, muda esse esquema aí, meu irmão, senão a gente não vai ganhar. Porra, gente. Tô dizendo que é assim, né? Mas tô de acordo com as informações aqui. Vamos passar aí. Essa aqui é demais. Essa aqui. A relação entre Paulo Souza e jogadores não é mais próxima. Grande parte do elenco não está satisfeito com a filosofia e método do técnico. Inclusive, acham os treinos do Paulo Souza fracos. Então, bota eles pra treinar, Paulo Souza. Bota lá o Filipe no que ser técnico. Mas bota a Pemoli na dividida. Duas vezes. No primeiro jogo e no segundo jogo. Bota o Filipe Luiz de técnico lá. Ah, se é o Pica, você não é o bonzão? Então, vai lá treinar então. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não tô a favor do Paulo Souza. Eu não tô a favor do jogador. Eu tô pelo Flamengo. Até gaguejando eu tô. Eu tô pelo Flamengo. Sabe por quê? Porque, gente, se vocês demitirem esse técnico que a torcida do Flamengo demite. E tem que demitir porque é o patrão do Flamengo. Se vocês demitirem esse técnico e nada acontecer com os jogadores, vocês vão dar mais poder na mão desses jogadores. E vocês dando mais poder na mão dos jogadores, o pior vai acontecer com o Flamengo. Porque é a panelinha deles, só pode jogar quem tá na panela, só pode ser capitão quem é na panela. Ah, não, porque o capitão é o Diego Alves. O capitão é o Diego. O capitão aí pra levantar o troféu, tá lá. Everton Ribeiro, Diego Alves e Diego lá levantando o troféu. E pra lá falar com a torcida? E pra lá falar com a imprensa que ninguém botou a cara campana de banana? Time amarelão. Ninguém bota. Mas pra aglilhão, levantar tá, só eu quero levantar. Agora pra lá falar com a torcida ninguém fala. É um negócio assim que eu vou te contar, cara. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Diego Alves, René e Diego Ribas não estão nos planos da comissão técnica do Flamengo. O Paulo Souza iniciou sua própria reformulação. A tendência é que quando o Pablo retornar de lesão, Felipe Luiz também perca espaço no Flamengo. eu sempre gostei muito do Felipe Luiz, mas eu estou muito puto, estou muito chateado com o Felipe Luiz pela postura dele nessas finais do campeonato do Caraca e pela postura dele em tudo que é final. Final de Libertadores, as duas ele jogou mal, final de tudo que a gente ele sempre, a única final que ele jogou bem foi a final do Mundial de Clubes. A única final que ele jogou bem foi essa, que eu lembro que ele entrou e jogou bem. Mas eu estou muito chateado com ele, muito chateado, sempre gostei muito dele, mas estou muito puto, muito chateado com ele, de verdade. Vamos passar aqui, isso aqui é inacreditável que eu vou falar agora. Isso aqui é inacreditável. Presta atenção, gente, é um pouco longo aqui, mas presta atenção no que eu vou ler, gente. Por favor, olha isso aqui. Quando acertou a contratação do goleiro Santos após muita insistência de Paulo Souza, a diretoria deu um sinal de respaldo ao técnico no processo. Em dezembro, a escolha para o Jorge Jesus seria o caminho mais fácil, mas o escolhido foi o oposto, romper ou tentar romper com a vil vez presente e nítida no CT que tanto condicionou avaliações de Domenech Torran, Rogério Senne e Renato Caúcho. Ou seja, eles não contrataram o Jorge Jesus, meus amigos. Sabe por quê? Não é porque ele não queria vir. Eles não contrataram o Jorge Jesus porque eles queriam se colocar como os pica. Entendeu? se o Jorge Jesus vem e ganha tudo de novo pelo Flamengo ficaria nítido, ficaria esdrúxulo. Entendeu? Ficaria claro esdrúxulão, ficaria claro que o bom é o Jorge Jesus e não eles. E que o Flamengo ganhou o que ganhou por causa do Jorge Jesus. A gente já sabe disso. Mas se eles veem o Jorge Jesus e começam a ganhar de novo, então eles não, nós somos os picas, nós vamos ganhar com outro técnico. Como é o Sene brasileiro, coisa e tal. Mas vamos buscar, aí escolheram romper. Beleza. Bruno Spindle chegou a reunir funcionários no início do ano e ordenar para que eles parassem de ter contato constante com o integrante da comissão técnica de Jorge Jesus para evitar que a pauta seja tão viva no ninho. O próprio diretor executivo por sua vez não cumpriu o combinado e gerou constrangimento ao levar o preparador físico Mário Monteiro para jantar para jantar do elenco após a vitória por 6x0 sobre o Bangu. Casado com o brasileiro, Mário é o profissional mais querido da comissão de Jorge Jesus. Diante da insistência de jogadores, ele relutou a acessar o local por respeito aos compatriotas portugueses. mas foi convencido e conduzi-lo por Bruno Espílio que o apresentou a Paulo Souza. Quem viu a cena relata como educada e constrangedora. O desejo é encerrar a Viu Verde 2019. Por que levar para dentro do ambiente a figura mais querida daquela comissão? Olha que bagunça, gente. É claro que vai ter constrangimento. É óbvio. E se a gente não for bem aqui, é ele que vai assumir. É ele que vai assumir. Porque a torcida vai fazendo e eu vou fazer pressão aqui. Pode me chamar de viúva, pode me chamar do que for. Eu sei que o problema principal não é o Paulo Souza. Não tem que demitir o Paulo Souza. Se for demitir o Paulo Souza, tem que mandar embora meia dúzia de jogadores no mínimo. No mínimo. no mínimo. E dirigente também. Rodolfo Landim entende que precisa entrar em cena e ajustar os problemas dos bastidores do Flamengo. É agora que você entendeu, Landim. Agora que você entendeu que você tem que entrar em cena. Demorou, hein? Demorou. Vamos lá, gente. Vamos estar falando sobre negócios agora, sobre contratações, sobre vendas do Flamengo. Então, continua prestando atenção. Vocês viram os bastidores aí? Que coisa deplorável que o Globo Esporte revelou aí. Mas calma que ainda tem mais que a gente vai falar sobre... Já tem 20 minutos de vídeo, mas vamos falar mas sobre... A gente não consegue, né? Viver sem Flamengo. Então, vamos fazer 30 aqui, se for possível. Flamengo acertou o empréstimo do lateral esquerdo Ramon ao Red Bull Bragantino, gente. O Brunegro pode solicitar o retorno do jogador a qualquer momento e não há valor de compra fixado. Ainda bem, Ramon tem que ser emprestado, Ramon não está tendo espaço no time do Flamengo, tem que ser emprestado, ganhar rodagem, ganhar casca para quem sabe no futuro ele volte aí no Flamengo e dê resultados, né, meus amigos? Daqui a pouco a gente vai comentar também sobre a raça caeta, então segura a onda aí. Depois de acertar o empréstimo do lateral esquerdo Ramon para o Red Bull com o Bragantino, a diretoria do Flamengo entende, estuda o caso de René. O jogador não está nos planos e a tendência de que haja um acordo para a sua saída do clube, segundo o Léo Burlar aí do Uol Sport, René tem que sair, não tem mais espaço, já não teria que ter mais espaço há muito tempo, continuou falhando aí, o Flamengo perdendo título, perdendo vitórias por causa dele, né, e parece que agora vai embora do Flamengo, finalmente, né, meus amigos? Ah, gente, eu falo mesmo. Boca Juniors teria interesse na contratação de Maurício Isla, Boca Juniors pode vir, faz outra proposta que pode levar também, pode levar, pode levar o Isla, não tem problema nenhum não. E vamos falar sobre o André Pereira, não sei se o André Pereira fica mais não, aqui, de um lado, o Departamento de Futebol do Flamengo quer cumprir o combinado e comprar André Pereira, do outro, a ala da cúpula que é contra, com o direito a integrante do Conselho do Futebol. Rodolfo Landim é quem vai tomar a decisão, ele é o presidente, então é ele que tem que bater o martelo, para mim, isso é uma babaquice, né, querer, não, nós combinamos agora, dame-se que combinou, combinou errado, já começou errado, não tinha que combinar nada, que combina é roupa, é o manto do Mengão com short do Flamengo, isso que combina, vocês querem queimar o dinheiro do clube contratando esse cara, o cara que já se mostrou que não é no, teve os lampejozinhos aí, aí deu aquela entregada lá, entregou o título da Libertadores para o Palmeiras, está jogando o que está jogando e só passa para o lado contra o Fluminense, não sei porque o Paulo Souza escalou ele, não sei se é pressão, jogou e não fez nada, e só está se provando, se no Carioca o cara não arruma nada, vai arrumar o que em Libertadores, vai arrumar o que em Brasileiro, não dá, gente, é uma atitude de burra contratar Andrés Pereira, ah, eu falo mesmo, eu falo mesmo, vamos lá, galera, vamos agora a lista de relacionados, está para a história do Flamengo na Copa Libertadores da América, vamos estar comentando aqui agora e não tem informação tão boa, tá? Andrés Pereira, Bruno Henrique, Davi Luiz, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Matheusinho, Pedro René Rodinei, Santos, estreando aí pelo Flamengo, Thiago Maia e William Arão, essa é a lista de relacionados, tá? Para o Flamengo, quatro goleiros, rapaz, Diego Alves, Matheus Cunha, Hugo e Santos, caramba, tem quatro goleiros na lista de relacionados, nunca vi isso, gente, eu nunca vi isso, mas beleza, vocês repararam aí, vocês deram falta do Isla, e do Arrascaeta, pois então, tá aqui, o atleta Arrascaeta retornou da seleção uruguaia com dores no tornozeiro esquerdo, que se intensificaram após o jogo, o jogador iniciou o tratamento, mas tá fora da estreia do Flamengo na Copa Libertadores, o atleta Isla retornou da seleção chilena com dores no quadríceps, exame, constatou uma lesão e iniciou o tratamento, ou seja, Isla e Arrascaeta estão fora da estreia do Flamengo na Copa Libertadores e voltam os problemas de lesões no Flamengo, olha que maravilha, né? pra não dizer o contrário, essa merda, né? Olha, gente, se inscreve no canal, se inscreve, tá, gente? Me segue lá no Instagram também, megão.melhor, se inscreve, valeu, um beijão pra todos vocês, e aí Tchau, 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 Tchau,